Pessoal, continuando aqui a nossa aula, mais algumas informações. Quando o radicando é negativo, o que acontece? Observe que a raiz quadrada de menos 4, você deve estar se perguntando, qual é o número que multiplicado por ele mesmo, duas vezes... Então, é isso que a raiz quadrada nos diz, um número que multiplicado por ele mesmo, duas vezes, vai dar menos 4. Bom, você deve estar se perguntando, pode ser menos 2, vamos ver. Menos 2 multiplicado por ele mesmo, duas vezes, observe que isso aqui, fazendo o joguinho de sinal primeiro, menos com menos é mais, e 2 vezes 2 é 4, vai dar 4 positivo. Então, não é o menos 2. Você não vai encontrar esse valor. Quando o índice é um número par, então, já mais uma informação importante que eu trago aqui para vocês, quando esse carinha aqui, pessoal, é par, o radicando, ele não vai ter solução... melhor, essa expressão aqui não vai ter solução quando o radicando é negativo. Isso quando o expoente for par. Eu já tenho uma outra solução, uma outra situação aqui. Quando esse índice aqui for par, e o radicando for um número negativo, então, a gente não tem solução. Não existe um número aqui que vai nos dar uma resposta para essa operação. Tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês. Porém, quando o índice é ímpar, observe aqui, o índice ímpar e o índice ímpar, como é que a gente encontra... Então, eu vou colocar aqui... Vou até mudar aqui. Vou colocar... A gente vai colocando exemplos diferentes aqui. Menos de 27. Opa! Deixa eu voltar aqui. Menos 27. Tá? Então, observe que menos 27, qual é o número? Multiplicado por ele mesmo, três vezes... Ó... Multiplicado por ele mesmo, três vezes vai dar 27. Ou menos 27. Pessoal, três vezes três vezes três é 27. Concorda? Então, eu já sei que é o três. Mas será que o menos três vai dar o menos 27? Vamos ver. Menos com menos é mais, mais com menos é menos. Não foi isso que a gente aprendeu na multiplicação de números inteiros? Então, o resultado é negativo. E o três vezes três vezes três, a gente sabe que é 27. Então, menos três é, sim, o resultado dessa nossa continha aqui. Então, é a raiz da nossa expressão. Então, o resultado, quando a gente está trabalhando com uma raiz enésima, o resultado a gente chama de raiz, tá? Eu já antecipei para vocês que esse símbolo aqui é apenas o símbolo. Todo esse conjunto aqui é o radical. O três é o índice e o menos 27 é o radicando, tá? O menos três, então, é a raiz, tá? Isso aí que eu acabei não falando para vocês no tópico anterior. Se você não assistiu a aula anterior, vou deixar aqui, ó, acima um cardzinho, tá? Um cardzinho para você acessar e assistir essa aula desde o início. Tá bom? Então, quem seria a raiz quinta de menos 32? É um número que multiplicado por ele mesmo cinco vezes dá 32, menos 32. E você vai ver que esse resultado é menos 2. Essa parte aqui foi importante para mostrar para vocês que quando o nosso índice é par, o radicando não pode ser negativo. O radicando pode ser negativo quando o índice é um número ímpar. Tá bom? Fica ligado aí. Eu tenho umas observações. Fica aí. Essa informação é super importante, tá, pessoal? Olha só. Quando eu digo para você que... Qual é o significado de um expoente fracionário? Por exemplo, se eu tivesse aqui 2 elevado a 1 meio. Isso aqui tem sentido para você? É o que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Quando isso aqui aparece, a gente está diante de um radical, tá? A gente vai trabalhar com uma radical. Então, observe que para entender essa expressão, a gente tem que lembrar, é sempre bom lembrar, que b elevado a n é b multiplicado por ele mesmo n vezes. Concorda comigo? Então, eu posso chamar toda essa expressão aqui, por exemplo, de c. Por exemplo, se eu tivesse aqui 3 elevado a 2, isso aqui é igual a 9, né, pessoal? Então, o melhor é 3 vezes 3. E isso tudo aqui é igual a 9. Foi isso que eu fiz. Esse c aqui é o nosso 9, tá? Então, você deve concordar, eu já mostrei para vocês que toda essa expressão também eu posso expressar assim, ó. Que a raiz enésima, tá? Um nzinho aqui. A raiz enésima de c é igual a b. É igual a essa base aqui, ó, pessoal. É igual a essa base aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. É igual a essa base que eu chamei de b, ó. Tá? Ou seja, eu poderia escrever aqui também, ó, que a raiz quadrada de 9, ó, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. É igual a esse carinha aqui, ó, a esse número que está na base. Concorda comigo? Eu gostaria de mostrar, explicar isso aqui para vocês enxergando isso aqui, ó. Essa base é o valor, é a raiz do meu problema, tá? Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Não é isso? Show de bola! Então, partindo agora para esse detalhe aqui, observe que a gente tem uma potência de uma potência. E eu já mostrei essa propriedade para vocês na aula de potenciação. Isso aqui nada mais é que é a base, né, onde o expoente aqui é o primeiro multiplicado pelo segundo. Então, vai ficar aqui, ó, 1 meio multiplicado por 2. Isso aqui, pessoal, nada mais é que b... 2 vezes 1 é 2, dividido por 2. Então, eu tenho aqui, ó, 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, isso aqui é b elevado a 1, que é b. Olha só que interessante. Veja só. Eu vou até resumir mais essa expressão aqui. Eu tenho que b elevado a 1 meio que está elevado a 2 é igual a b. Concorda? Ou seja, não sei se você consegue enxergar, né, se vocês conseguirem enxergar aí essa observação que eu fiz aqui, ó. Vou até apagar e vou colocar o 9 aqui em cima. Tá? Vou colocar o 9 aqui em cima. E se eu tenho uma potência aqui igual a um número, esse número é a raiz onde o índice é o expoente desse número aqui. Concorda comigo? Então, eu tenho um número. Eu quero que vocês enxerguem esse número aqui apenas com um número. É um número, tá? Esse número elevado a 2 é igual a b. Olha só. Eu posso dizer, então, que isso aqui... Olha só que interessante. Isso aqui é igual à raiz quadrada, né? Toda essa expressão aqui é a raiz quadrada de b. Então, eu vou dizer até aqui, ó. A raiz quadrada de b, A raiz quadrada de b, que é o 9, é igual à nossa base aqui, ó. É igual a b elevado ao meio. Concorda comigo? Então, fica fácil de enxergar que quando a gente tem um meio no nosso expoente, isso aqui nada mais é que é a raiz quadrada na nossa base. Tá, pessoal? Então, por exemplo, esse nosso número aqui, ó, 2 elevado ao meio, tá? Eu posso reescrever ele da seguinte maneira. 2 elevado ao meio, que pode ser até... Vou até mudar essa base aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, um 5, tá? Então, isso aqui nada mais é que a raiz quadrada, tá? De 5. Tá bom? É a raiz quadrada de 5. Eu vou, no decorrer da nossa aula, mostrar que podem ter aqui outros expoentes fracionários, tá? A gente vai aplicar algumas propriedades, que você vai resolver rapidinho. Tem até um macete bem rápido de quem tá no sol, quem tá tomando chuva, quem tá protegido, vai pra dentro, vai pra fora. Eu vou trazer um detalhezinho importante que você lembra rapidinho dessa nossa propriedade aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, essa informação é super importante, mas eu tenho muito mais pra vocês. Fiquem aí. Vejam onde vocês podem aplicar a propriedade que eu tratei no tópico anterior e já trazendo a dica que eu tinha falado pra vocês. Pessoal, toda vez que aparecer aí pra vocês uma base e um expoente fracionário, que seja um número racional, eu gostei muito dessa dica aqui, que é bem interessante. Vamos imaginar aqui um sol, tá? Imaginar um sol de maneira bem rápida pra vocês resolverem. Um sol, e esse sol tá fazendo o seguinte, ele tá aqui jogando seus raios solares. Então, o símbolo aqui tá protegendo o y e o nosso símbolo do radical ali tá protegendo o x, concordam comigo? Então, esses raios aqui, eles não vão passar. Beleza, então, a dica aqui que é bem interessante é o seguinte, ó. Toda vez que aparecer um expoente fracionário, então, você pode pegar a raiz, isso aqui vai ser uma raiz, certo? Uma raiz onde quem tá protegido vai tomar sol e quem tá tomando sol vai se proteger aqui. O que que tá dizendo aqui? O numerador vai virar o expoente da minha base dentro do radical, tá? Dentro do nosso símbolo da radiciação. E esse número aqui, ó, que era o denominador, ele vira o índice, tá? É isso que tá dizendo aqui. Não é difícil enxergar essa propriedade se você fizer um exemplo. Por exemplo, se eu tivesse aqui, melhor, com letras mesmas, a gente poderia, pra generalizar, a gente poderia explicar. Se eu tivesse aqui, ó, B elevado a X sobre Y. Vou colocar a mesma expressão. A X sobre Y, né? Pessoal, isso aqui, não sei se vocês concordam, é a mesma coisa que X multiplicado por 1 sobre Y. Não é isso? Ou seja, isso aqui, nada mais é que B elevado a X, que está aqui, pessoal, elevado a 1 sobre Y. E eu já mostrei pra vocês que quando a gente tem 1 sobre Y aqui no expoente, esse radical aqui, ou melhor, essa base, ela vai pra dentro do radical. É isso que eu falei pra vocês? Dentro do radical. E o que que acontece? Esse denominador aqui vira o nosso índice. Foi isso que eu fiz, que eu mostrei pra vocês quando a gente tinha 5 elevado a 1 meio, né? Então, isso aqui, ó, é a raiz, o 2, ele tá aqui, ó, é a raiz quadrada de 5 elevado a 1. Então, observe que isso aqui, nada mais é que é a raiz quadrada de 5, como eu mostrei pra vocês anteriormente, né? Então, ó, quem tá tomando sol vai pra sombra e quem tá na sombra vai pro sol. Essa dica é bem legal pra você lembrar dessa propriedade aqui, tá? Então, eu trouxe dois exemplos pra gente entender bem, ó. Por exemplo, 5 elevado a 3 meios, isso aqui nada mais é que é a raiz onde quem tá na sombra vai pro sol e quem tá no sol vem pra sombra. o 5, ele é a base, ele continua sendo aqui o nosso radicano, tá? A base do radicano. Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, a raiz, a raiz quadrada de 125, porque 5 elevado a 3 é 5 vezes 5, vezes 5, 3 vezes, 125, tá? Então, a gente vê aqui, ó, que como o expoente, ele é um número ímpar, não é um número par, então, aqui a gente não tem uma raiz exata. A gente vai trabalhar mais na frente com algumas propriedades a desenvolver mais, simplificar mais essa expressão, mas por enquanto podemos parar aqui, tá? Uma outra forma e que a gente precisa de uma propriedade que a gente viu lá na potenciação, tá? É transformar quando o expoente, além de fracionar, é negativo. E aí, o que a gente faz? Pessoal, eu já falei pra vocês na aula de potenciação, se você não assistiu, assista, tá? Pois é uma parte importante da nossa aula. Então, aqui, eu tenho aqui, ó, a base. Então, essa base, o que é que eu faço pra tornar o meu expoente positivo? Eu vou pegar a minha base e vou inverter ela, que é o inverso de 5, é 1 quinto, né, pessoal? Então, o inverso de 5 é 1 quinto. Aí, eu torno com isso o meu expoente positivo, aí eu encontro o oposto do meu, o simétrico também, né, do meu expoente, tá? Então, ó, observe que eu não, é, encontrei o inverso do expoente, e sim o oposto ou simétrico. O inverso foi apenas da base, eu inverti a base pra deixar o expoente positivo aí, tá bom? Ou negativo, caso ele fosse positivo, eu poderia deixar ele negativo e inverter na base também. Ele sempre torna o oposto quando a base inverte, tá? O expoente, ele se torna oposto ou simétrico, a gente encontra o simétrico dele. Tá bom? Então, isso aqui nada mais é que a raiz, olha só, pessoal, eu nem vou colocar isso aqui agora, é, aplicando a outra propriedade da potenciação, isso aqui nada mais é que 1 elevado a 3 meios dividido por 5 elevado a 3 meios, concordam com o meu? Não é isso? Então, todo número, ou seja, 1 elevado a qualquer número é 1. Eu já mostrei isso pra vocês na aula de potenciação. Isso aqui a gente acabou de resolver. Então, ficamos aqui com a raiz quadrada de 125. Pessoal, na matemática não é interessante, tá? Questões ali mais visuais mesmo, é, a gente deixar um radical no denominador, tá? Então, é por isso que nessa playlist mais na frente eu vou trazer pra vocês o assunto racionalização de denominadores, tá? Que é exatamente isso, a gente vai mudar um pouco a cara desse número, a gente não vai mudar o valor do número, apenas a cara dele. por exemplo, eu posso mudar o 8, eu posso expressar ele como 16 por 2, não posso? Então, isso aqui é uma forma diferente de expressar o número 8, tá bom? Então, eu posso, através da racionalização de denominadores, mudar a cara desse número, não o valor dele, tá? E a gente vai aprender isso mais na frente, mas por enquanto vamos deixar dessa forma aqui, tá bom, pessoal? Vem aqui que eu tenho mais detalhes pra vocês. Tchau, tchau.